Olha meu povo, eu tô vendo só um monte de lua branca aqui, que é tanto fresta nesses telefones. Tô batendo foto com esse pessoal, motivador. Aí a outra despeitada diz que é cirurgia. Não, mano, é só malhação, tá? Tô vendo tu levando os microfones aí, né Guinde? O que que vem agora, gente, pela frente? Porque eu tô aqui no ritmo aqui de bater foto aqui com esse pessoal magro, esse pessoal magrelo sarado. São 12 horas, um beijo, gente. Bando de magro sarado, bando de magrelo sarado. Até tu, gordo, tá magro. 12 horas e 22 minutinhos. Vamos lá, a gente muda um pouquinho de assunto e agora vai falar sobre energia elétrica e água. É, é denúncia da comunidade, que vem pra você que tá aí acompanhando o programa e principalmente nesse momento em que o programa da comunidade pede providências das autoridades. A gente não se cala, a gente não vê a comunidade passando a perreio sem fazer nada, sem fazer nada, sem tomar providências e sem cobrar que as autoridades tomem providências. Denúncia da comunidade na tela do Agora pra você. Aqui na casa da dona Maria de Fátima, há água só nos campurões. Por enquanto o garrafão está cheio, mas só dura uma semana. Aqui moram quatro pessoas, mas essa água aí não vem dos canos, não. O marido da dona Fátima precisa desembolsar 80 reais por semana para comprar água, que vem de um poço artesiano de uma vizinha. O custo é de 302 reais por mês. Nas casas não existem medidores de água. Ela conta que já tentou regularizar o problema, mas não teve sucesso. Aqui ó, isso aqui é a solicitação que eu fui lá na água do Amazonas, ali no Parque Leste, no Shopping Leste. E eles disseram que dentro de 30 dias o rapaz vinha, né? Realmente ele veio, mas que eles não podiam ligar porque era muito longe da rede, da rede principal, né? E aí a gente ficou, as nossas vizinhas aqui também foram lá, tentaram, eles vieram de novo, mas deram a mesma resposta, que era muito longe e eles não podiam ligar. E é isso que eles falam pra gente toda vez que a gente vai lá. Esse cano aqui improvisado foi a maneira que os moradores encontraram pra obter água. E ela vem daqui ó, desse poço artesiano que é da dona Denise. Dona Denise mora aqui com a família e é ela que cede um pouco da água do poço artesiano dela, Denise. Ela compra uma taxa por isso, né? Sim, compra. Porque é muito tempo que a gente tá sem água aqui, né? E todos precisam, né? Porque muito tempo assim não tem como sobreviver, né? Sem água. E a senhora acha que vai poder fornecer água aqui pros vizinhos até quando? Aí eu não sei, né? Porque enquanto eles não tiverem, eu tenho que fornecer pra eles. Mas se a bomba queimar, como é que acontece? Não tem como. Aí vamos ficar todo mundo sem água. Aqui na casa do seu Mário, que tem mais de 70 anos, a situação é ainda pior. A água do camburão dele já acabou. Só restam as panelas e os baldes. E é desse jeito, né, seu Mário, que o senhor armazena água aqui pra sua família? É. Quantas pessoas aí? Somos cinco. Cinco pessoas. E isso aqui dá pra quantos dias? Um dia. Um dia. Um dia. Porque eu economizando, né? Se eu economizar, não dá nem meio. A rede principal de distribuição de água do bairro fica na rua Alfazema e, segundo os moradores, as casas do Beco 222 ficam a 250 metros. Mas essa alternativa de comprar água também está comprometida. O sistema de distribuição de energia da área tem trazido problemas. A energia também não dá pra puxar a bomba toda hora. E resculhambou uma bomba e a gente comprou outra e não tá dando mais pra fornecer, né? E eles querem água. Os postes são improvisados, que contribui para o emaranhado de fios de ligações clandestinas. Um risco que pode trazer prejuízos. Queimou meu ar-condicionado, uma geladeira minha, já queimou aqui. Então a gente pede que eles venham colocar energia pra gente. Olha, vocês verem o gato que tem aí. Cheio de gato. Riscado até pegar fogo, até na casa da gente mesmo. 50 famílias moram aqui no Beco 222, no João Paulo, Zona Leste de Manaus, e que existe desde o início do bairro. Todos querem regularizar os serviços, que são básicos a qualquer cidadão. E a gente tá nessa situação aqui. A senhora, vocês se negam a pagar esse valor aí? Por quê? Não, a gente não se nega. A gente pagaria, sim. Se eles viessem fazer, a gente pagaria, porque a gente precisa. É claro que pagariam. Ninguém tá discutindo isso. Ninguém tá discutindo que pais de família e pessoas do bem, de bem e do bem, deixariam de pagar suas contas ou deixariam de querer a regularização do fornecimento de água e do fornecimento de energia elétrica. Nós mantivemos contato com a Manaus Ambiental e com a Amazonas Energia. Tô esperando aqui rapidinho a resposta. Por favor, alguém pode me dar a resposta aqui? O Ivan disse pra mim aqui, mas eu tava aqui ouvindo e acabei não captando. Então, são 12 horas e 27 minutos. É importante que nós exijamos. É importante que nós cobremos. É importante que a gente aqui peça que sejam tomadas providências. Porque se é uma pessoa, paga o seu IPTU, tá ali assentada no lugar, tem que ter infraestrutura pra essa pessoa morar. Ah, não foi organizado o bairro? A culpa é deles? Se o bairro não foi organizado? Como começou o João Paulo? Não me interessa essa altura do campeonato. O que me interessa é que o cidadão tem direito ao fornecimento de água e luz. É isso que me interessa. Eu não tô aqui querendo saber se começou assim ou começou assado. O que a Manaus Ambiental e a Amazonas Energia disse, diretor? Vão lá hoje à tarde. As duas companhias vão lá pra tentar resolver o problema dessas pessoas, desses moradores do João Paulo, da Zona Leste da cidade. 12 horas e 28 minutos. Vamos falar de eleição? Você que tá aí do outro lado acompanhando, a gente vai ver agora como é que ficou. Você que tá aí do outro lado, a gente vai trazer pra você agora como é que ficou. O cenário político, quantos votos obtiveram os candidatos, os nove candidatos. São 12 horas e 28 minutos. É a hora que a gente vai fazer aquela listinha, né, diretor? Solta pra mim os candidatos a prefeito aqui da capital. Você que tá acompanhando aí, olha aí. Arthur Neto veio em primeiro, ficou com 35,17% dos votos válidos. Marcelo Ramos veio em segundo com 24,86% dos votos válidos. Terceiro lugar, Silas Câmara com 11,17% dos votos válidos. José Ricardo, 10,99% do PT. O outro candidato com 10,99%, José Ricardo. Mais quatro agora, você que tá acompanhando aí, esses foram os quatro primeiros colocados. Foram nove candidatos. Vamos ver agora mais quatro. 10,91% dos votos válidos foram para Serafim Corrêa. 2,65% para Issa Abraão. Luiz Castro ficou com 1,96% dos votos válidos. Henrique Oliveira ficou com 1,62% dos votos válidos. E o último colocado, que foi o nono lugar, foi o professor Queiroz com 0,66% dos votos válidos. A gente também vai trazer para você que tá acompanhando o programa da comunidade, informações do nosso interior, os principais municípios. Vamos trazer ainda nessa edição do programa da comunidade e também os vereadores. Mas agora, vamos para o TRE de novo, o Tribunal Regional Eleitoral, conversar com o Walter Frota. Porque ele vai trazer para a gente agora como que os dois primeiros lugares, os dois candidatos que vão para o segundo turno, Arthur Neto e Marcelo Ramos, receberam essa notícia. Como que eles receberam essa apuração? Agora, Walter Frota, é com você. Pois é, Márcia. Assim que encerrou a apuração da eleição de ontem, os candidatos foram para as suas centrais. O candidato Marcelo Ramos foi comemorar essa ida para o segundo turno. E nós vamos ver aí na reportagem do Danilo Alves quais são as informações. E aí, com ele que acompanhou após a apuração, lá na central do partido, junto com todos os eleitores e do candidato Marcelo Ramos. É o Danilo que tá na reportagem. Quando chegou à sede do partido, Marcelo Ramos foi recebido com aplausos. O candidato da coligação Mudança para Transformar, que teve 24,86% dos votos, falou sobre o desempenho no primeiro turno e as estratégias para a segunda etapa das eleições. Marcelo teve cerca de 100 mil votos a menos que o primeiro lugar. Reclamou que a votação foi prejudicada por conta das inserções do direito de resposta do candidato à reeleição, Arthur Vigílio Neto. Tivemos algo inusitado nos últimos dias de eleição. Nós tivemos o TRE entregando a uma candidatura contrária mais dois dias de tempo de televisão. O tempo de campanha acabou para todos os outros candidatos e continuou para o candidato a prefeito, numa decisão sem registro na história das eleições no Brasil. Mas nós vamos tratar isso no campo correto, que é o campo judicial. A propaganda eleitoral deve começar na próxima quinta-feira. O candidato Marcelo Ramos deve começar a se reunir com os outros candidatos para conseguir alianças para essa nova campanha. Primeiro nós vamos buscar aliança com quem há de mais importante nessa eleição, que é o povo. O eleitorado de candidatos, como o Serafim, como o José Ricardo, como o Silas, é um eleitorado de oposição. E eles têm uma trajetória bonita, uma trajetória que tem muitos momentos de encontro comigo. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir construir um futuro bacana para a nossa gente. Marcelo estava ao lado de apoiadores, como o senador Omar Aziz e os deputados Alfredo Nascimento e Pauderney Avelino. No pronunciamento, eles disseram sobre a evolução do candidato desde as primeiras pesquisas de intenção dos votos. O candidato a vice, o deputado Josué Neto, acredita na vitória. A partir de agora, todas essas atividades vão retornar e retornar com força total. E nós vamos manter o nível da campanha. É isso, então, Thaís, os 24% que dá direito ao candidato Marcelo Ramos a disputar o segundo turno das eleições municipais aqui em Manaus. A repórter Marquilze Pereira também acompanhou o candidato Arthur Neto lá na central, junto com os eleitores. A gente vai saber das informações. Marquilze Pereira. O candidato à reeleição pelo PSDB escolheu a Zona Leste da capital para conversar com os líderes partidários e os apoiadores de campanha. Ele falou ao lado de Eduardo Braga, Marcos Rota, candidato a vice, e Arthur Guis Neto. Ele foi questionado sobre as estratégias para o segundo turno e disse que vai buscar apoio de todos os candidatos bem votados, menos de Henrique Oliveira. E disse ainda que assume os riscos de errar nas escolhas. Eu acredito que mesmo mudando a gente vai errar, porque não existe nada perfeito, né? Eu sou um homem perfeito, meus companheiros são bem intencionados, mas são homens e mulheres imperfeitos também. Então a gente vai procurar esmelhar, esmerar, acertar mais do que acertou no primeiro turno, mas eu estou já avisando que a gente vai errar porque não há infalibilidade aqui, nem há pretensão à infalibilidade. Arthur teve 35,17% dos votos. Um total de 360 mil eleitores votaram nele. Eu acredito muito no sentimento das pessoas, no sentimento de mundo que as pessoas têm. E vamos trabalhar com a perseverança de sempre. Eu digo com muita clareza, para mim, se é por etapas, é por etapas. Eu ganhei o primeiro round, vamos partir para ganhar o segundo, que é o definitivo. O candidato à reeleição disse ainda que vai aproveitar a campanha para o segundo turno para deixar mais claras as propostas de governo. Pois é, Márcia. Então está aí os dois candidatos que agora vão disputar no dia 30 de outubro, esse segundo turno, para saber quem vai ser o prefeito de Manaus. Espero que a população, as pessoas possam votar com consciência, com responsabilidade, que é o principal, para que a cidade seja melhor. Hoje e no futuro também. Lembrando que a campanha na TV começa no dia 15. No sábado, começa então a campanha eleitoral na televisão. Márcia, também teve muitas ocorrências no interior do Estado. Eu volto com você ao estúdio e me despeço por aqui. Obrigada, Walter Frota. Muito bom aí a sua participação no programa de hoje, trazendo essas informações eleitorais. Mas a gente realmente vai agora para o interior, para saber, em alguns municípios do nosso interior, região metropolitana, como ficou o panorama político, quem foram os prefeitos escolhidos pelos eleitores. Vamos para a Iranduba, você que está acompanhando aí imagens. Nós temos Iranduba, quem ganhou foi Chico Doido, com 57,63% dos votos válidos. Novo Airão, quem ganhou foi Alan Cruz, do SD. 29,20% dos votos válidos. Esse ficou... Ah, sim, Iranduba, a gente vai passar toda a colocação, né? Esse aqui é Iranduba, Chico Doido, 57,63% dos votos. Em segundo lugar, Alan Cruz, 29,20% dos votos. Chico Doido, portanto, é o prefeito de Iranduba. Vamos para Novo Airão agora, você que está acompanhando imagens. O Wilton Santos ficou com 28,64% e o Frederico Júnior tirou o segundo lugar, 22,73%. O grande vencedor das eleições em Novo Airão é o primeiro colocado. Araíldo Nascimento, Santo Isabel, 52,09%. Eliette Cunha, 44,40%. Manacapuru, Beto D'Ângelo, 28,10%. Ganhou as eleições. Ângelos Figueira, segundo lugar, 26,66%. Tabatinga, Saúl, Bemegui, 42,46%. Ganhou as eleições. Carlos Donizete ficou com 27,06%. Presidente Figueiredo, Romeiro Mendonça, 49,18%. Neisson Cavalcante, 38,14%. Quari, Adair Filho ganhou as eleições com 54,73%. E o Raimundo Magalhães, 26,42%. Itacoatiara, Antônio Peixoto ganhou com 43,86%. Mamudia Mede ficou em segundo lugar, 36,48%. São Gabriel da Cachoeira, Clóvis Curubão, 30,19%. Edinho Gonçalves, 17,16%. Rio Preto da Erva, Anderson Souza, 46,97%. Segundo lugar, Altemir Barroso, 23,67%. Careiro da Várzea, Pedro Guedes, 100% dos votos. E o Ramiro Araújo está ainda em análise pelo TRE, mas o Pedro Guedes teve 100% dos votos, porque o Ramiro teve a candidatura dele impugnada. Parintins. Bi Garcia ganhou mais uma vez, ele que já foi prefeito, foi reeleito, e agora ganha mais uma vez, 63,20%. Márcia Baranda ficou com 26,06%. Vamos para Tefé, Normando Bessa, 32,35%. Nixon Marreira, 30,97%. Há alguns municípios só do nosso interior e região metropolitana. Você, para obter mais informações sobre outros municípios, pode consultar o site pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Vai lá na região norte, clica em Amazonas e veja quais são os municípios para você que está aí do outro lado, acompanhando essas eleições de 2016. É, é. Agora a gente fala de coisa doce. Bolo da Vovó Tereza. Você que ligou pelo 3307-3951, 3307-3952, não diga alô, diga Bolo da Vovó Tereza. A gente vai lá para a Cidade Nova. Atenção. Alô. Bolo da Vovó Tereza. Uhul. Olha, gritaria. Quem está em casa contigo agora? Lucy Vanja. Lucy Vanja, ela é quem ganhou aqui o Bolo da Vovó Tereza. Beijo para todo mundo que está em casa, viu, Lucy Vange, lá. Ela está gritando. Fala com a nossa produção, Lucy Vange, lá. Beleza, está falando com a produção? 12 horas e 39 minutos. Olha só, gente, sábado teve jogo, teve futebol. Rodada Amazonense, o Walter Frota foi lá fazer jogo entre São Raimundo e Princesa do Solimões. Vamos ver na tela rapidinho, solta para mim. A torcida do São Raimundo incentivava o time a toda hora, mas sem resultado. O jogo foi morno em todo o primeiro tempo. No segundo tempo, o volume de jogo do time de Manacapuru era visível em campo. E aos sete minutos, jogada de bola parada. O resultado foi a boa cabeçada de Jefferson, que fez 1x0 para o Princesa. O Tufão ainda tentou algumas jogadas, mas sem sucesso. E o resultado ficou assim. 1 para o Princesa, 0 para o Tufão. É uma vitória importante diante do concorrente, que é o que mais aproximava da gente na tabela. Então, é um jogo de seis pontos, abrimos mais três em relação a eles e aproximamos dos líderes. E o Nacional assume a liderança com 20 pontos. Vai ter muita surpresa ainda nessa rodada amazonense. Você que está aí do outro lado, eu ainda tenho dica para te dar. Está acabando o programa, mas eu tenho uma dica muito show de bola para você. Presta atenção e vem aqui comigo. Vem. Vamos lá, gente. Porque sabe que come demais no fim de semana. Já amanhece a segunda-feira querendo fazer dieta para poder perder aqueles quilinhos a mais que a gente ganha aí no fim de semana. Presta atenção. Não tem milagre para ter um corpo perfeito. Mas nessa guerra aí contra a balança, eu conheço uma dupla que resolve tudo, hein? Lipomax Plus e Lipomax Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Quando eu era gordinha, o maior problema era chegar na praia e colocar um biquíni na frente das minhas amigas. Eu me sentia com muita vergonha. Eu fiz todo tipo de dieta, até que eu conheci o Lipomax e resolvi experimentar. Deu super certo. Eu perdi 7 quilos, gente. Olha como eu era e olha como eu estou agora. Eu estou muito feliz com o meu corpo. Eu estou realizada. E isso é graças ao Lipomax. Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipomax Shake é prático, olha. Ele vem assim, em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, basta adicionar água. A linha Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas jogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Viu aí? Não troque, não troque o produto. Troque a farmácia, mas não troque o produto. São 12 horas e 41 minutos. A gente ainda tem fotos no WhatsApp que você está acompanhando aí. E é assim, nesse ritmo de muita alegria e muitos sorrisos de quem assiste a gente, que a gente vai terminando mais esse som do programa da comunidade. Tchau, gente! Até amanhã! Tchau, tchau!